E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW E bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Resident Evil 4 Gente, esse aqui é um dos meus jogos favoritos Um dos jogos que eu mais amei jogar Eu fiquei, teve uma época que eu, na época que eu comprei e joguei ele inteiro Eu fiquei muito tempo jogando ele, cara E eu decidi gravar essa série aqui por conta do Resident Evil 7, gente Sim, porque ele também, cara, me lembrou muito Resident Evil 4 Eu queria gravar os anteriores, sabe? Desde o 1, do 2, do 3 Mas eu nunca joguei Na verdade eu joguei o 3, só que eu era bem pequeno e tinha medo Então nem tentei, sabe? E nunca vi também como é que era a história Só que depois de alguns spoilers, sabe? Eu sei alguns, só que eu não sei qual se encaixa em qual Então eu fico um pouco perdido nisso Eu tenho que jogar Eu vou jogar quando eu comprar Mas, por enquanto, vamos desde o 4 até o 6, ok? Eu tô pensando em fazer uma série do Resident Evil 4 E vamos começar por aqui, né, gente? Esse aqui é um jogo fabuloso que eu amo demais E, velho, sério O Resident Evil 7 não tá atrás não, velho Tá bem na frente do Resident Evil 4, pra ser sincero Na minha opinião, foi melhor que o Resident Evil 4, sério Foi muito melhor, cara Mas, tipo assim, não muito melhor Mas foi melhor Um pouquinho em cima, sabe? Mas, mano, carai Os dois são perfeitos, velho Sério, eu adoro os dois A única coisa foda aqui É que o Resident Evil 4 tem uma jogabilidade totalmente antiga Mas Era isso, gente Eu só queria explicar também Que eu entrei no jogo Simplesmente pra fazer uma intro Aquela intro que vocês já viram no canal Então Eu fiz aquela intro só jogando, sabe? Eu gravei aqui, deixei gravando E, cara, eu passei de tudo muito fácil Então, velho Eu queria muito usar a gravação Só que ficou travando E eu não gosto disso, cara Eu odeio quando alguma coisa trava Então eu vou refazer tudo de novo E sim, galera Eu passei tudo de primeira Eu tô com muito medo que eu não passe tudo de primeira Porque eu caguei muito, velho Sério, eu caguei muito Mas, ok, vamos lá Ó, já tá falando aqui que tem um loading Falando aqui, ó Tem um loading aqui, já salvo E tem o backup que eu fiz aqui em cima Cadê? Era melhor eu ter ido pra baixo Ih, sumiu o backup Tava aqui no 16, ó Ah, não, tá aqui ele aqui Então Eu vou agora iniciar o game aqui Novo jogo Resident Evil 4 Caralho Agora vai passar a corticine 1998 E o restante de novo Crippling E o restante de novo Crippling its berry foundation Resident Evil 4 Resident Evil 4 Ok, gente Olha, eu só quero deixar bem explicado aqui Seis anos depois Seis anos depois Eu só quero explicar que eu não sei muito bem de inglês, sabe? Então A minha tradução vai estar um pouco resumida Eu receio especial Eu receio especial Traine Via a secret Organização E trabalhando Com a direcção Com a direcção Com o presidente Eu estava assumindo a responsabilidade de proteger a família do novo presidente Com a direcção Corneo Por que eu sou o que sempre sempre se torne o nosso stick? Você Quem é realmente? Vem e nos Dê-nos Você é um longe de casa, cabelo Você tem meus simpados Sim, é uma forma de direcção de romper o arroz De qualquer forma, você sabe o que isso é tudo Minha assinagem é procurar para o presidente A sua filha O que? Tudo por você? Eu sei que vocês não estão só Só para que pudéssemos cantar Kumbaya juntos em algum bonfim de Boiscaut. E então, talvez você já fez. Oh, você é louco, Américano. É uma ordem direita do presidente. Eu te digo que não é um picnic. Estou contando com vocês. Estou contando com meu trabalho para proteger a filha do presidente quando ela foi abduqueada. Essa é a razão principal que eu estou em este lado e rurais da Europa. De acordo com a nossa inteligência, há informações relígadas sobre uma garota que parece muito similar à filha do presidente. E aparentemente, ela está sendo contada por algum grupo de pessoas inidentificado. Quem pensava que meu primeiro trabalho seria uma missão de rescate. Ah, está friozando. É tão friozado. Deve ser minha imaginação. É, meu querido, não é só imaginação não. Tem coisas aí. A virtude. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Nós ainda vamos assistir o carro. Não quer ter nenhum ticket de ônibus de ônibus. Certo, ticket de ônibus de ônibus. Boa sorte. Jis, quem são esses caras? Você disse algo? Leon, espero que você possa me ouvir. Eu sou Ingrid Hunnigan, eu vou ser sua apoiação nessa missão. Certo e claro. De alguma forma pensava que você seria um pouco mais velho. Você viu o nome do assunto Ashley Graham, certo? Certo, ela é a filha do presidente, então tenta se comportar, ok? Quem é esse grupo, eles escolheram a falsa garota para matar. Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também. Boa, conversa com você depois. Leon, fora. Ah, lá ó. Pera aí. Aqui. Ali foi o que pediu para ver os bagulhos. Aqui são os controles, ó. Pressione o botão direito do mouse para poder mirar. Combate de faca. Pressione o espaço para preparar a faca e pressione o botão esquerdo para dar facada. Você pode fazer várias ações pressionando os botões apropriados quando aparecem na tela. Você pode mandar a câmera usando o mouse. Só o cursorzinho assim. Ok. E aqui informações da Ashley. Ah, simplesmente está falando aqui que ela foi raptada, que a gente precisa salvar ela. E não sabem quem são os caras, né? Que raptaram ela. Ok. Vou resumir do jeitinho que eu consegui traduzir, ok? Ok. Bora. Para você ver aqui não, 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 não. Nada disso. Non, 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 não. Filha da puta. Ok. Beleza. Só espero que ele tenha caído em um lugar onde eu consiga pegar. Aí caiu. Já comecei bem, gastando munição. Ah e aqui temos interações com uns caras, ó. Ah, esqueceu suas maquiagens, princesa. Ok, eu não consigo ativar as legendas, então vai ficar sem legenda, eu vou tentar traduzir do meu jeito. Eu não consigo traduzir muito bem, mas ele perguntou o que eu tava olhando, o que eu tava esperando. Nem lembrava dessa parte. Aqui, ó. Uma caixa de madeira, parece que ela pode ser quebrada. E pode, querido. Eu vou jogar pelo controle do PC, tá? Controle do PC não, porque o teclado e o mouse. Esse é o mais exato. Ah, me desculpe, senhor? Com licença, senhor. Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nessa fotografia. Que carajo estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón! Desculpe por ter me preocupado. Ah! Freeze! Eu disse, freeze! E aí, como todos já sabem, ele basicamente perguntou se ele conhecia aquela garota. E ele mandou ele embora. Não tem problema. E aí, como tudo vai ser? Havia um local hostil. Eu não tinha escolha de neutralizar ele. Havia ainda outros que se tornam a área. Saia de lá e saia para a cidade. Pegue as medidas necessárias para salvar o assunto. Entendido. Eu quero que tivesse tradução, mas não tem. Mas como eu estava falando, eu não consigo traduzir tudo 100%, tá gente? Então vai traduzir. Eu vou resumir do jeitinho que eu sei, entende? Porque eu ainda não sei 100% de inglês. Eu não sou fluente. Sei o básico do básico do mínimo do básico, entendeu? Então bora lá. Eu vou erromper a pedaço. Ok, está todo mundo reunido ali. Opa. Comparceirinho. Fica quietinho aí, beleza? E vamos morrer. Gastei muito munició aqui, velho. Não estou esquecendo. Isso aqui não é Resident Evil 7. Eu não preciso economizar munição. Ah, foi o que ele falou. Mano, muito da hora, velho. Esse jogo. Ok, vamos salvar lá. Vamos salvar aqui. Novo jogo. E... Vamos salvar um backup. Vou salvar... Eu ia salvar no 16, vou salvar no 19. Porque fica mais perto. Eu espero que eu não confunda o save. Mas aquele ali é o backup caso alguma coisa dê merda. Ok. E o rim. E o rim. E o rim. Opa. Virei sem querer. Opa, acabei de lembrar de uma coisinha. Ó, bora dar um checkup. Um check aqui, ó. Ahn... Eu acho que ele só falou que isso parece que foi feito por alguém. Eu não tenho uma sensação boa sobre isso. Nem eu, lindo. Vai lá, dogão. E se a gente não salvar esse cachorro, mano? O que será que acontece? Será que ele... Não, não vou falar nada não, porque eu não quero dar spoiler pra quem nunca assistiu. E se você tá chegando no meu canal agora, muito obrigado por estar assistindo. E também, se você for menor de idade, eu recomendo que você saia do vídeo, porque eu falo muito xingamento. Se você for menor de 13 ou 14 anos, por favor, saia do vídeo, porque eu xingo pra cacete. E eu não quero... Eu não quero que... Tipo assim... Que as coisas ficam ruim pra vocês, nem pra mim, sabe? Ou se sua mãe não tiver problema com isso, então bata um fone, sei lá, alguma coisa. Tá bom? Só pra... Não ter problema com os familiares. Ok, morre aí, só pra mim. Cadê? Não? Nada? Ali. Opa. Botou errado. Deixa eu ver aqui. Ah, tem 23 munições, velho. Tá tranquilo. Agora eu sei economizar munição, velho. Ok, bora chegar aqui. Sempre parece... Só que é uma mão, velho. Eu sempre achei que era uma aranha. Parece que eles não tem discriminação de sexo aqui. Melhor achar ela rápida. É? Tá quietinho aí, porra. Você também. Opa! Double kill, queridos. Um florastero! Um florastero! Avisar a os demais! De correr! Merda, puta. Vamos avisar os outros. Eu gosto de saber o que eles falaram ali. Um florastero! Ah, avisar os demais! Vamos avisar os demais, velho. Meu querido, aqui é precisão pura, beleza? Então, fica quietinho aí. Precisão quase pura, né? Minha mira não é 100%. Eu sou um pouquinho rudimira. Um pouquinho não, bastante. Ah, eu sou muito rudimira, gente. Não me julguem, eu, hein? Ok, bora... Leon, como você está se sentindo? Basta pergunta, Hunnigan. Desculpa de ouvir isso. Estou enviando-lhe um manual de jogo. Espero que você encontre isso útil. Eu vou olhar, obrigado. Só pedi pra eu ter cuidado com as funções dos botões, ó. Atenção, na verdade. Para carregar, pressione R enquanto mira. Aproxime seu inimigo quando ele estiver tonto. Leon vai dar um chute se você apertar o botão de ação. Estou resumindo, tá, gente? Não é 100% que está escrito, não. Ó, INS e PAGEUP fazem esses dois aí, ó. Mudando o inventário... Ô, caralho. Mudando a tela de inventário. Use PAGEUP e INS para mudar e voltar para armas e... Recover? Recompensas? Não sei. E chaves e tesouros. Ok. Ok. O manual ali. Vamos lá. Tá dando uma engasgadinha aqui agora. Ixi, o áudio atrasou. Mierda! Eeeeeee! Aqui! Mierda! Que saudade de ouvir essas porra, sério. Ah, por ele! Eu só não lembro que eles falavam assim... Arporel! Arporel! Deu uma agarradinha aqui... Que chatinho, né? Fazer o que, né? Opa! Erva! Eeeeeee! Ai merda! Encontraram! Vão entrar aqui! Encontraram! Vão entrar aqui! Vão entrar! Por que essas pessoas? Por que eles estão planando? Que estão planejando? Mais, mais, mais... Mais, mais. E aí ele falou que os caras estavam planejando umas coisas ali e tal, quem eram eles, porque eles estavam fazendo planos né cara, os zumbis não fazem planos, isso é óbvio. Ué, quem jogou essa porra? Tá, depois eu leio essa porra. Ai, que boi, olê, olê querido. Calma meu parceirinho, calma. Ai, ui caralho salvo pelo... Opa, controle errado, cadê? Aff mano, é horrível esses batalhos de antigamente. Vai! Eu te vou fazer picadinho! Merda! Ok Vamos usar a cura aqui Opa Vamos combinar, na verdade Combinar E vamos usar Aí eu aumentei a vida, beleza Beleza, mas... Eita porra Matei ele Ok, beleza Estamos tranquilos então O Serrinha já morreu O Dr. Salvador É o nome dele, tá? Sim, esses zumbis tem nomes E o nome do Serrinha é Dr. Salvador Ó Tem coisa aqui, ó Se vai me matar, então vem, parceiro Não tem problema não Pode tentar Vamos lá, parceirinhos Vamos lá Opa, Cleitão Coer, coer, coer Vem, então Nada Opa, errei Toma, filhões Ok Porra, morre, infeliz Ai, namoro Vocês são dois filha da puta, hein Vocês não morrem? Pronto, morreu Eu te vi, filhão da puta Nem vem, não Me chamando de MC Tá louco? Tá louco, caralho Tá louco, Stodinho? Tá usando drogas? Opa, porra Beleza Fudeu Otários Toma Toma Seus otários Mama eu, parceiro Caralho, o vídeo tá sendo mais grande do que eu pensei, mano Eu não queria que o vídeo ficasse tão grande assim Aham, vem Vem, Tom Um, parceiro Ninguém aqui vai me encostar, tá me ouvindo? Falei, pô Aham, a campana É hora de rezar Temos que irnos Lord Sutler Where's everyone going? Bingo? Honnigan, eu tenho algumas boas notícias Eu confirmo o corpo de um oficina Algumas coisas aconteceu com as pessoas aqui Leon, você precisa sair daqui Olhe para uma torre e siga o caminho perto dela Falei Ok Ok, ela mandou a gente meter o pé daqui Eu só vou lutear um pouquinho aqui, gente Porque eu preciso de itens Gastei muita munição Muitas coisas Muitos recursos aqui Ok Ok, a gente conseguiu Peguei todos os recursos Que a gente precisava Agora bora olhar aqui Ordem de alerta Recentemente Fomos informados Que tem um Informante dos Estados Unidos É... Não Um agente dos Estados Unidos Investigando a vila É... Não vamos deixar esse agente americano Fazer contato com um prisioneiro Para quem ainda não foi informado O prisioneiro Está na casa velha Atrás do farm Acho que é atrás, né? Vamos transferir o prisioneiro Para um lugar com mais segurança Na... No vale Vale? O que é vale, cara? Eu não sei Nós estamos prontos O prisioneiro vai ficar privado de notícia Não vai receber notícias, né? Nós não vamos deixar o agente americano Resgatar o prisioneiro Nós não sabemos o que o governo americano Encontrou na vila Em nossa vila Mas... Nós vamos investigar Nós estamos investigando Eu sinto que essa instrução Tem que ser particular Por tempo Isso não é apenas uma coincidência Eu sinto que... Tem mais um grupo É... Onde outros Estados Unidos Os... O governo dos Estados Unidos Está envolvido aqui Tá, eu não consegui entender Essa última parte aqui Mas... Tá aqui, ó Chefe Bittoros Mendes Logo mais vocês conhecerão Esse cara Bem, eu falei pra vocês Que eu consegui traduzir O que fosse possível Pra mim, né, cara? Então... Alguém gritou Além dele Eu não sei quem Oh, a faixa ficou duplicada E foi isso aí Calma aí, calma aí, meu parceiro Calma aí, calma aí, calma aí Essa mesmo O único cânico que eu tiro Como é que é essa porra Dessa... Ah! Tá ficando pistolito, mano Você acha que eu não tô te vendo aí, meu parceiro Vai tomar o nome da tua mulher Morre, infeliz Vai, morre Caralho, o cara não morre O cara é imortal Mas que porra Aí, esse aqui morreu Morreu Vai carregar Cara, ele não morria, mano Vamos só limpar essa parte aqui Dessa área Toma, filhão Nossa, hein Mentira que eu errei Toma Ó, tô vendo o cara ali em cima também Ele vai estar vindo atrás de mim Puta que pariu Ou ele só saiu dali Eu espero que Se ele só tenha saído dali, né Não, tá vindo atrás de mim Vem, então, meu irmão Pois então, hermano Cai com a cara do chão Toma, filho Toma, mais um Quer mais? Quer mais? Quer outro? Dou outra Vem mais pra cá Porque eu não quero que Seus amigos te vejam Quer dizer Me vejam, né Só um chutaço Posso matar? Obrigado Recompensas? Não? Beleza, não Ok Esses medalhões aqui, gente Vocês vão saber Pra que eu quiserem aqui Sobre os medalhões azuis 15 medalhões azuis 7 na farm E 7 no cemitério Na farm é onde eu tô 7 na farm E 8 no cemitério Para aqueles que destruírem 10 ou mais Vão ganhar uma recompensa O resto Está ilegível Ok Agora Vamos salvar aqui Opa Primeiramente Gente, me desculpe O vídeo ficou muito comprido Não era pra ter ficado assim É engraçado, cara É que esse jogo é tão realista Mas tão realista Que se você deixar o medalhão Cair na água Nessa água suja aqui Ele vai valer menos, cara Cara, o que é isso? Ou isso está podre Eu não sei muito bem O que está ficando ali Ok, vamos salvar aqui O nosso save normal Ah, esse aqui eu joguei Mais do que o outro E o backup Ok Bem, homens Então O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo seu like E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima Próximo